Eu tenho um ímã de pagar mico, acho que quem assiste esse canal já sabe, já paguei muito mico em toda a existência do Orbita Geek. E já pagava antes, né? Pois é, agora por usar o Motorola, eu fui testar o funcionamento do novo aparelho, novo sistema, essas coisas todas, câmera e tal. E você vai ver, eu pagando um breve mico, eu não vou botar tudo, é lógico, vou fazer vocês rirem só com um pouquinho do que eu passei. Eu sou péssimo em game e antes eu quero falar para vocês, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo no nosso canal. E também nos segue lá no Instagram, onde você pode em ambos levar para casa uma almofadinha dessa do Yodinha, do Baby Yoda. A gente está sorteando, é só você adivinhar quem foi que escreveu a cartinha para Papai Noel, dá um chutão aí, como está chegando agora mais uma. E depois quem acertar vai concorrer a um desse e pode levar para casa, pode receber em casa de presente de Natal. Olha, o Yodinha, rodou, foda aí. Cara, o Thiago primeiro fez a calibragem da coisa, ajeitou tudinho e enfiou a parada na minha cabeça. A definição da imagem é tão grande, é tão boa, cara, que eu fiquei até tonto, quase que eu quero sentado. Se você tem em labirintite, você toma cuidado com um aparelho desse, viu? Porque é muito bom, a qualidade é enorme. Pronto, aí foi que começou o mico. O jogo era o seguinte, você tinha que olhar para os aviões que estavam voando em cima da sua cabeça e quando você colocava eles no meio do alvo, atirava automaticamente. Você não precisava apertar em lugar nenhum. A minha mão aí em cima é porque o óculos meio que afrouxou um pouco, eu fiquei segurando para não quebrar o aparelho da Motorola, né? Mas cara, o jogo é muito legal, é muito divertido. Eu é que sou um péssimo gamer, mas até que acertei ainda alguns aviões, viu? Vem aí, e por pouco eu não esbavo na mesa de celular e jogar tudo no chão. Por isso tem que tomar muito cuidado quando estiver usando esse tipo de coisa. Como eu disse, a definição é incrível e você vai praticamente se sentir no meio da guerra. Para você que gosta de Free Fire e outros jogos no celular, definição da imagem e velocidade no processamento é importante. E aí você pode encontrar tudo isso. E com óculos desse, meu filho, aí é que você vai gostar mesmo.